O que é o jogo? Isto ninguém pode apagar e eu sou extremamente agradecido, em primeiro lugar à SAD que me deu esta oportunidade, mas também ao ministro António Folha, ao Rui e ao Fábio que me convidaram para vir aqui e se estou aqui hoje é graças a eles. Também deixaram uma palavra de incentivo aos sub-23 que estão a jogar neste momento, não sei qual é o resultado, mas espero que consigam alcançar uma vitória. Pronto, siga. E até que aconteceu agora? Até toda uma semana, precisamente nesta hora, estava a dirigir o trânsito do sub-23, amanhã dirige a equipa principal no Jambor. Como é que foi esta semana? Foi uma semana normal, uma semana de trabalho. Futebol, seja no sub-23 ou na equipa principal, é futebol. Portanto, encarei isto de uma forma normal. Foi sempre bem recebido pelo grupo, por toda a gente também na estrutura. Portanto, encarei isto como uma semana de trabalho normal. Mas com outra carga, ou não? Um bocadinho só. Um bocadinho, obviamente que a Liga-Nós é outra coisa completamente diferente, mas, como eu disse, futebol é futebol e o foco é o mesmo. Primeiro ministro, o momento não é o melhor, não é? Temos discutidos. A reação dos jogadores foi boa, o ambiente foi bom. Então, como é que foi em termos de ânimo de reação? Como é que foi a semana? Sim, sabemos que o momento não é o melhor. Queremos rapidamente sair deste momento. Temos condições para sair deste momento. A equipa tem qualidade, os jogadores têm qualidade. Estamos todos focados para isso. A reação do grupo foi uma reação muito boa. Aceitaram de braços abertos, acolheram bem as ideias. Portanto, agora é jogar e que o resultado saia. O que é que, Bruno, o que é que me parece este momento? É uma equipa com boas individualidades, que também mudou recentemente de treinador, que também está numa situação que quer fugir dali o mais rapidamente possível. Portanto, acredito que seja um jogo complicado, com duas equipas a querer ganhar, mas, obviamente, que estou bastante confiante que nós possamos sair de lá com a vitória. Portanto, o Nessus disse que está completamente às cegas. Não sabe o que o Nessus é que espera. Isto é o que o Nessus é muito diferente? Vamos ter uma linha de continuidade? Ou isso é secreto? Não, não é secreto. Acho que nunca se pode... Para já nunca se muda tudo numa semana. Isso é ponto acento. E depois, também nem tudo estava mal feito. Nem tudo são coisas negativas. Há coisas muito positivas e temos que continuar a levar essas coisas positivas em frente. E, obviamente, que cada treinador tem o seu cunho pessoal, tem a sua ideia própria. E vamos mudar uma coisa aqui ou ali. Mas as coisas estão bem feitas. É para continuar. Como é que a equipa está? Está bem. Em termos de polarização? Estamos bem. Então, obviamente, estamos num lugar que nos deixa desconfortáveis, obviamente. Mas também sabemos que temos qualidade e estamos ambiciosos para sair dali o mais rapidamente possível. Portanto, acho que, em termos de ambição, responsabilidade, o caráter dos jogadores, isso é inquestionável. Em termos táticos, nos últimos jogos, o treinador sessante oscilou entre um esquema contra as centrais, um esquema com uma linha normal para defesas. A preferência do novo treinador atual? A preferência do novo treinador é que a equipa joga bem e ganha. É a preferência do treinador. Portanto, isso é mais do que... Há muitas equipas jogam em três centrais, outras jogam com quatro defesas, mas depois aquilo, o jogo, a dinâmica dos jogadores vai alterando. Portanto, o mais importante é que haja dinâmica, que haja equilíbrio e que depois, no fim dos 90 minutos, trazemos os três pontos para baixo. Isso é que é o importante. Há tanto o Jackson Martínez, tanto valeu o último jogo, é tanto um jogador com peso, com peso na equipa, como sabemos. Há tanto alguma coisa que possamos saber do Jackson Martínez, se está a recuperar, se conta com ele para amanhã? Está a recuperar. No momento, temos pessoais, tendo em conta a juventude também na carreira de treinador, do passado e por aí fora. Digamos que o verdadeiro sonho americano será este, treinado na primeira liga. Afinal, é o sonho português, não é o sonho americano, não é? Sim, sem dúvida. Acho que qualquer treinador que comece a treinar em Portugal, 12 ou 13 anos atrás, ou que esteja a começar agora, ambiciona chegar o mais alto possível. E eu não fuja à regra. Obviamente que chegue numa situação em que, como eu disse inicialmente, que ninguém queria, que ninguém estava à espera, mas obviamente que é uma situação que eu acho que todos os treinadores ambicionam isso. Está preparado para este desafio? Sem dúvida. Até quando? Até que seja necessário. Em relação precisamente a esse futuro, qual foi a conversa com a Sá? Até o fim da época? Jogo a jogo? Qual foi a vossa conversa? O futebol, falava-se muito dos contratos, fala-se muito disto e daquilo, e depois passados os lutares não acompanharem. Portanto, isso é um assunto que a gente não sabe. Sei lá se é uma semana, se são duas, se são dois ou três anos, não sabe. É irmos trabalhando. Podemos saber quais são os convocados? Ainda há ali algumas dúvidas. Portanto, não vão ser divulgados os convocados? Não, não vou ser. Não. Foi sucedido? Não. Já agora, só que está aterração ao boteo clínico, não há tantas alterações? Já está atualizado. Já está atualizado. Não tem-se na mesma com o Jackson, com o Jackson ainda... O Jackson Martínez, a questão do que estou a falar, está a recuperar, mas ainda não está... Pode ser incluído? Sim. Está a recuperar. E muitos sub-23 não... Vamos ver. Sub-23, sim, acho que tem alguns, mas sub-23 tem. A lista tem sempre. E acho que já tinha sub-23 na lista também. Já tem, já tem. Estava a brincar. Já agora pergunto. As três contratações agora estão a ser bem integradas? Como é que estão lá? Sim, sim, estão a integrar o plantel. O grupo é muito unido e acolhe sempre bem quem chega. E eu sou um exemplo disso que cheguei e fui sempre muito bem acolhido. E, portanto, os jogadores não fogem também a essa regra. E o treinador ainda à espera de surpresas boas nesta semana que resta no mercado de transferência? Acho que isso já foi falado anteriormente até pelo ministro António Folha. O mercado está aberto, está aberto para todos. Pode sempre haver entradas, pode sempre haver saídas. Obviamente que os treinadores querem sempre contar com os melhores, mas o plantel é equilibrado. Acho que ainda hoje saiu uma matéria sobre isso mesmo, com a solidez do plantel, com a qualidade do plantel. E aí, e aí,